Hoje no quadro Clube de Serviços da OAB Santos, eu tô na Casa Branca School, uma escola de educação infantil e fundamental. Quem vai conversar com a gente é a Ana. A gente já gravou na escola de idiomas, já estivemos juntas, como vocês podem ver nas imagens. Primeiro foi criada a Casa de Idiomas e depois veio a criação dessa escola de educação infantil e fundamental. Explica como é que foi esse processo. Então, a princípio a gente tinha realmente, como temos até hoje, a escola de idiomas, inglês e espanhol. E nós começamos a sentir uma mudança no mercado. Até aquela época, que isso já faz 15 anos, as crianças começavam a estudar inglês por volta de 9 anos. E nós começamos a ver que os pais começaram a querer pedir que as crianças começassem mais cedo. Para começar mais cedo, realmente só com educação infantil, porque a gente não pode pegar uma criança de 4, 5 anos e deixar no ambiente por uma hora, duas vezes por semana. Ela precisa se familiarizar, conhecer a professora, conhecer os amigos. Então, a criança nessa faixa etária tem uma outra exigência. E nós tínhamos em Santos a escola americana, que funcionava em um outro sistema, que era integral, manhã e tarde. Nós também percebemos um nicho de mercado, principalmente de profissionais liberais, que tinham as manhãs livres, então eles não queriam os filhos o dia inteiro e o período integral. Então, por isso que nós fomos realmente pioneiros na educação infantil bilingue, porque então a gente pegou esse nicho de mercado que seria meio período, mas ensino bilingue. Então, você acha que os pais estão se preocupando cada vez mais cedo, né, de estar matriculando seus filhos para que aprendam uma outra língua? Qual que é a importância deles estarem aprendendo já desde cedo? É, então, você veja, a gente coloca isso como uma tendência atual, mas na verdade a escola já tem 15 anos, né? Então, essa preocupação, assim, hoje em dia o mercado está mais exigente, né? Inclusive, assim, o que a gente sente com os adultos, inclusive, né, idiomas, as pessoas que já estão procurando emprego, é que inglês já é, assim, o mínimo necessário. Já ninguém exige que você tenha inglês, porque pressupõe que você já saiba inglês. Então, exigindo, inclusive, uma outra língua. Por isso aqui, inclusive, a gente tem o espanhol também a partir do terceiro ano. Então, na verdade, a gente acabou ficando trilíngue, né? Então, o mercado está cada vez exigindo mais. E o ensino bilingue, ele é um ensino diferente. Porque o ensino de idiomas, você vai duas vezes por semana, três vezes por semana, tem uma hora ou duas horas de aula. O ensino bilingue, não. Você aprende inglês ou espanhol, a língua, né, se for aprender, mas, assim, através do uso, através da comunicação, como você aprende a primeira língua. E como é que funciona a metodologia de ensino? Então, assim, qual a diferença? As pessoas falam, qual a diferença de eu fazer uma escola bilingue e eu estar numa escola de idiomas, né? Então, a escola de bilingue tem isso. Eles começam realmente bem novos, porque a ideia é que a pronúncia, quanto mais cedo você começa estudando, mais cedo a sua pronúncia fica mais próxima do que a gente chama do native speaker, né? Quanto mais cedo, seu ouvido está melhor, o seu sonema sai melhor pronunciado. Então, você realmente tem quase como o de native speaker. Então, isso é muito importante você começar a estudar cedo. Não que mais tarde você não vá aprender, mas quanto mais cedo, melhor. E, assim, a nossa metodologia é assim, a gente não ensina propriamente inglês. Eles aprendem inglês como a primeira língua. E isso é diferenciado porque, na verdade, você aprende as coisas... Não é que você aprenda inglês, gramática, vocabulário. Você usa o inglês para aprender as outras matérias. Então, você aprende sobre ciências portuguesas, matemática, usando o inglês. Então, o inglês começa para eles sempre como um objeto de comunicação. É um instrumento de comunicação, na verdade. Os pais devem aprender muito com eles também, né? É, a gente até brinca com os pais. Olha, é melhor você fazer a sua matrícula na idiomas logo, porque o seu filho daqui a pouco está falando mais depressa do que você, né? É mais rápido. Porque a sua exposição é muito grande. Na educação infantil, por exemplo, 90% do tempo é em inglês. Então, a exposição deles é muito grande. E eles estão numa fase que a gente chama de esponjinha. Tudo que você passar, eles aprendem. Então, eles começam a falar muito cedo, realmente, com uma pronúncia muito linda, né? Muito perfeita. E para a comunicação mesmo. Então, é uma coisa assim, já faz parte da vida deles. Não existe aquele, ah, vai ficar traumatizado. Não tem trauma, porque eles já nasceram, já são criados falando as duas línguas. Eles falam... A língua que você falar com eles, eles respondem para você. Se você falar em português, eles respondem em português. Se você falar em inglês, eles falam em inglês. É natural para eles. E isso já começa desde um ano aqui na escola, né? Desde pequeno. Eles já se despedem, eles já cumprimentam. No snack, eles já pedem os alimentos em inglês. Alguns pais até falam assim, ah, eles ficam pedindo umas coisas que a gente não sabe o que é. Porque eles estão pedindo em inglês e eles ainda não sabem em inglês. Os pais não sabem em inglês. Então, para eles, é natural pedir as frutas, pedir o lanche. Porque eles estão acostumados daqui mesmo, né? Agora, aproveitando o gancho que você falou da parte do lanche, né? Aqui também tem todo um acompanhamento de uma nutricionista na hora do lanche. As crianças comem o mesmo lanche, né? Como é que funciona isso? Nós tivemos desde o início essa preocupação de usar inglês o maior tempo possível. Tanto que, como eu falei para você, educação infantil, 90% do tempo é em inglês. Todas as atividades são em inglês. No fundamental é que a gente muda um pouquinho, porque a gente tem todo um processo de alfabetização. Temos que seguir todo o MEC, né? O que eles exigem. Então, aí a gente passa a ser 60% do tempo em inglês e 40% em português para poder alfabetizar. E conforme eles vão crescendo, a gente começa invertendo, então, 40% de inglês e 60% de português pela idade, pelas exigências do MEC para cumprir o currículo. Só que eles já estão falando em inglês realmente. E por que a gente usa, então, o SNEC? Porque toda a rotina da escola é em inglês. Então, a hora do SNEC é em inglês. Chegou, cumprimentou, foi na secretaria, pediu alguma coisa, isso é sempre em inglês. Para que a gente possa manter essa porcentagem de tempo em inglês. Então, nós temos uma nutricionista que ela faz todo o cardápio. Porque hoje em dia houve também uma mudança de mercado. A gente não tem só o SNEC. Hoje em dia nós temos crianças em período integral também. O mercado foi mudando ao longo desses 15 anos. Hoje em dia a gente atende a escola das 7 da manhã às 7 e meia da noite. Então, a gente tem essa nutricionista não só para a refeição principal, café da manhã, almoço e janta, que há essa possibilidade, mas também para a hora do SNEC. Então, as crianças não trazem lancheira. Eles fazem o SNEC aqui. Por quê? A professora que serve, né? Lógico que tem as pessoas que... A nutricionista faz o cardápio. Nós temos as cozinheiras para preparar. Mas quem serve é a professora. Por quê? Porque ela está falando em inglês o tempo todo. Ela está perguntando. What would you like? Would you like this or would you like that? E é muito bom porque eles já começam escolhendo tudo, né? Com dois anos eles já estão falando em inglês na hora do SNEC TIME, na hora do PLAY TIME. Então, isso tudo enriquece em todos os aspectos. E a questão da saúde, realmente. A gente faz todo um trabalho de alimentação. Como eu falei, trabalhamos ciências, mas falando em inglês. Então, toda alimentação, por que esse alimento é melhor? Por que é melhor usar mais frutas, verduras? Por que a gente tem que experimentar? E quando eles estão em grupo é muito bom porque eles experimentam. Em casa, às vezes a mamãe fala, experimentou brócolis, experimenta isso. Ah, não quero, não gosto. Aqui, olha como o fulaninho está comendo. Aí você, olha, ele está comendo. Ah, ele está fazendo uma cara boa. E a gente ensina também toda essa coisa de dizer, oh, hum, I like it. Porém, ah, I don't like it. Então, tudo isso faz parte do aprendizado, né? Então, faz o seu convite para os advogados que estamos assistindo, né? Para estar conhecendo a escola, trazendo seus filhos. É, então nós gostaríamos de recebê-los todos com muito carinho aqui. Está na época de conhecer realmente escolas, fazer matrículas, né? Então, venham nos conhecer, conheçam o nosso espaço, a nossa proposta, né? Com mais tempo. Venham ver também as crianças interagindo. Quem puder realmente estar presente para ver os filhos interagindo. É muito bom. Então, venham nos conhecer. E aí Legenda por Sônia Ruberti